Dois convidados especiais, os dois ficaram na mesma hora. E ó, bicho, que dupla! Eu e o Lucas não somos nada perto do Felipe e perto do Josa pra analisar essa contratação. Primeiro, que rasteira, né? Vamos trazer aqui, Felipe que adora, que adora, não, né? Que ele manja muito dos scouts, se você não conhece o canal do Felipe, FB Scouts, se inscreva por lá. E o Josa, só antes de mais nada, aprova ou não aprova? Boa noite a todos, boa noite a vocês aí, Lucas, Felipe, a você também, Dudu. Evidentemente que sim, né? Eu acho que, assim, acho que a palavra pra isso aí é a rasteira do ano do futebol da América Latina, né? É impressionante isso. Demorou tanto pra entregar o centroavante pra torcida, e quando entrega, entrega o centroavante, não somente um centroavante interessante, com experiência internacional, um centroavante que pode evidentemente fazer gols, mas não somente isso, né? Ele pode também contribuir para os gols, mas além disso, o centroavante que consegue, é que ele chega a partir de uma rasteira, né? O torcedor tem que comemorar muito isso, né? Porque de fato é uma grande rasteira. E acho que sim, tá muito aprovado, sim. Demorou, mas acho que é um centroavante importante, sim. Boa, boa. Felipe, muito obrigado por aceitar participar aqui com a gente. Eu faço a mesma pergunta. E aí? Boa contratação. O que é que tu acha aí dos scouts? O que é que tu acha do Silvio Romero? Boa noite, pessoal. Boa noite, torcida do Leão. O pessoal tá animado, né? Boa noite, Dudu, Lucas, Josa. Prazer. Primeira vez que eu tô aqui do lado do Josa, uma referência de mercado sul-americano. O Josa conhece 70 mil vezes mais que eu, o Romero nos números, o Josa vai mais numa análise empírica, né? E é um prazer. Acho que é a primeira vez que eu participo de um canal da galera do Fortaleza, então é bem legal estar aqui com vocês. Cara, gostei muito, cara. Não sei se tava tendo alguma especulação antes, eu sei que eu tomei um susto. Quando eu ouvi um videozinho no Instagram, na página, eu vi até o Moradão, vocês que botaram o olhinho, eu falei, opa, vai ter negociação aí. Falar no Instagram do Fortaleza ali. Falei, eu não acredito que é o Silvio Romero. Porque, pô, eu tinha até preparado o conteúdo dele pro Ceará já, pra você ter uma ideia. Se muito bom centroavante, eu acho que é um cara, é um fazedor de gols, né? Ele veio de uma temporada bem legal. Agora, no Independiente, se não me engano, foram 17 gols que ele marcou. E é um cara que entrega fora da área, faz gol de falta, fez gol de cobertura nessa temporada. É um cara que oferece muito pro Voivod. Eu acho que nas mãos do técnico como o Voivod, assim, demorou, mas é isso que eu sempre falo no meu canal, né? É melhor você demorar e acertar, do que contratar pra contratar e trazer um nome qualquer, né? Então, assim, aproveito, terminei o vídeo fazendo assim, depois até convido o pessoal quando você terminar a live, corram lá no meu canal, que já tem um videozinho sobre ele. Josa, o Josa vai ter que ser mais rápido aqui, que ele tinha já outro compromisso, entrou aqui pela consideração, muito obrigado, Josa. Mas fala aí, um minutinho, dois minutinhos, sobre o Silvio Romero, o que a torcida pode esperar dele, uma análise mais sucinta, né? Eu sei que daqui a pouco ou amanhã já deve ter um vídeo no seu canal, inclusive, se você estiver assistindo aqui e não é inscrito no canal do Josa, corre lá, que se você estiver assistindo agora, talvez em outro momento já esteja o vídeo no ar. Fala aí, Josa. Bom, primeiro eu peço perdão, né? Peço desculpas aí, porque eu tava numa reunião, né? E aí eu saí da reunião pra entrar no ar, pra me preparar pra uma live, aí eu fiquei sabendo da mensagem, eu falei, não posso deixar de ir lá no canal do Dudu, que é uma honra, né? Espero ter um outro momento pra isso, né? Também como seria uma grande satisfação também poder em outros momentos conversar com o Lucas, com o Felipe, enfim, é uma pena ter que sair dessa mesa que tá tão boa, né? Agora, falando do Silvio Romero, de fato, o que tem de muito interessante nessa contratação? Tem o fato de que o Floresta tá contratando um jogador que tem vasta experiência nas competições sul-americanas, é um jogador muito experiente, um jogador que é cascudo, um jogador que tem um entendimento do que são essas competições pras equipes, é um jogador que tem, ele sente essas competições muito mais que outros atletas, né? A gente, claro, que a gente sabe que qualquer atacante do futebol brasileiro, e outros até de outros países também, eles dão muita importância pra Libertadores, mas tem alguns jogadores que são diferentes nesse sentido. E o Silvio Romero, como é conhecido, ele é um desses jogadores, né? Ele consegue ter um entendimento maior, mais profundo do que significa uma competição como essa, o que ela pode entregar pra equipe, e como ela pode elevar também uma equipe de estatura, né? Ele que também vai dar muita estatura, digamos assim, pra equipe do Fortaleza, embora não seja alto, embora tenha menos de 1,80m, acho que 1,78m, se não me engano, vai dar muita estatura, né? Muita enormidade, muito corpo pra essa equipe, sobretudo ali no terço final do campo, né? Onde ele tem muita intimidade, ele consegue ter um trabalho muito bom dentro da área, é um jogador que sabe se aproveitar muito bem de sobras dentro do campo, e o cara que pega muita sobra, né? O cara que naquela disputa na área, a bola sempre sobra pra ele, não é à toa, isso é porque o cara tem estudo sobre como se comportar dentro da área, e ele é também muito bom nesse jogo aéreo ofensivo, embora não seja alto, né? E também quando pula, consegue ter ali um trabalhinho de empurrão ali, pra lá e pra cá também, que é bem interessante contra os zagueiros. Ou seja, é um jogador que dentro da área, o zagueiro não quer muito tê-lo dentro da área, é um jogador que realmente assusta, que inspira respeito, né? Que provoca realmente respeito da zagueirada, então nesse sentido, é um zagueiro interessante, sim. Desculpa, é um central avante interessante. Fora da área. Fora da área, ele tem um jogo ali de muito entendimento, e muita intimidade com aquele terço final, ele é um jogador que consegue, às vezes, ter um jogo circular, mas também em outros momentos, ele consegue ser bastante agudo, bastante vertical, né? E sempre busca o arremate, mas todas as situações em que ele percebe que tem um companheiro melhor, em que ele pode dar uma assistência, ou em que ele pode contribuir para o gol, dando uma pré-assistência, ele sempre vai buscar fazer este tipo de jogada. Ou seja, eu diria que nesse sentido, é um jogador que tem muito fundamento. É um centro avante centro avante, é um centro avante de ofício, é um centro avante que dificilmente vai dar errado, evidentemente que toda contratação pode não dar certo, mas eu diria que dificilmente vai dar errado essa contratação. Então, é um cara experiente, é um cara que gosta muito do Independiente, mas queria realmente sair do Independiente, porque as coisas não estão legais lá no Rojo de Vachaneda, coisa até muito complicada, tem Barra Brava lá mandando no clube, então é um negócio bem difícil. É parte do salário do jogador que vai para a conta bancária do Barra Brava, o negócio está muito feio lá. Então, tem alguns jogadores que queriam sair do Independiente, ele era um deles, né? Vamos esperar também que não tenha lesões, porque o Xino Romero tem um problema com lesão, quando ele se lesiona, em geral demora um pouquinho para voltar, né? Aí, para pegar ritmo de jogo também, costuma demorar. Mas, tirando esses pontos aí, é um centroavante, centroavante que, olha, eu diria que qualquer equipe grande hoje aqui do futebol, aqui do Sudeste, também contrataria um jogador desse, e teria um grande centroavante no Xino Romero. Então, não tem como não reconhecer que o Fortaleza, de fato, está apresentando para o seu técnico e também para os seus torcedores um belíssimo reforço. Em tese, um belíssimo reforço. Demorou, mas, de fato, é um reforço realmente de peso o Silvio Xino Romero. Boa, Josa. Só agradecer aqui a tua participação, muito obrigado. Corre lá para a tua live, eu te atrapalhei no meio da tua reunião. E amanhã já tem vídeo falando mais do Romero lá no seu canal? Nessa sexta? Já está programando para daqui a pouco, mesmo trabalhando lá na live, eu já fiz algumas coisinhas aqui. Daqui a pouco entra no vídeo, que é um vídeo curto mesmo, porque o tempo faladeiro já... Realmente coisas... Eu não quis levantar o número de gols, essas coisas sonhas, então daqui a umas duas horinhas, no máximo, vai ter o vídeo lá, porque eu tenho uma live agora. Daqui a pouco... Depois disso, eu vou fazer o vídeo e já jogar no ar. Obrigado pela gentileza do convite e desculpa pela indelicadeza de sair tão rápido assim do canal. Forte abraço a todos. Obrigadão, Josa. Valeu, Josa. Obrigado. Valeu, Josa. Valeu. E Dudu, só pegando um gancho do que o Josa falou sobre relação às lesões, esse é um ponto importante, sim, de se destacar, mas também é importante da gente relembrar para o torcedor que está acompanhando a gente da boa gestão de elenco que o Voivoda sempre fez aqui. Eu sei que em 2021 não tivemos grandes momentos de lesões, em poucos momentos tivemos muitos jogadores assim desfocando, temos um grande número de atacantes, o Robson não vai perder o seu espaço, com certeza continuará tendo seus minutos. Vai rodar bastante. Todo jogo o Voivoda usa quatro atacantes, os dois que iniciam e eles sempre subindo os mais dois. Exatamente. Então, assim, eu acho que a questão física tem que ser bem analisada por parte do Voivoda e eu acho que isso vai acontecer. Só antes da gente passar aqui para o Felipe, que ele tem aqui um tempinho com a gente. Felipe, você conhece o Trem Bala? O programa? O programa. Eu vejo, às vezes, eu vejo já lá. Vou fazer aqui a transmissão para passar para ti aqui para tu falar um pouco mais sobre o Romero. Fala, homem mau. Para mim, isso é considerado, sabe o quê? Uma grande rasteira e de capoeira! Não tem! Felipe, fala um pouco mais do Romero aí para a gente em relação a... Não todos os números, né? Quem quiser acompanhar os números todos, vá lá no canal do Felipe, do FB TV, que tem todos os scouts lá que eu vou usar daqui a pouco nos meus vídeos para falar. Vou pegar lá, com certeza, de base o Felipe. Mas fala aí por cima um pouco do que a gente pode esperar do Romero. Só um detalhe, tá, Dudu? Já tem vídeo dele no ar lá, ó. Silvio Romero. Ei, é rápido. Já saiu já. Ah, homem não foi. Respeita, respeita aí. Você que está assistindo aqui, corre lá depois, depois que acabar aqui para assistir o vídeo do FB, tá? Felipe, fala um pouquinho aí para a gente mais do Romero. Bem, eu ia começar por essa parte mesmo que vocês mostraram agora, que, assim, o José falou da questão física, é verdade, o Romero, assim, é um jogador de 33 anos, a tendência, o calendário brasileiro aperta muito, a gente tem que se preocupar com isso. Mas, por exemplo, como a gente viu agora nesse botar ali, em 21 ele fez 44 jogos. Então, todos como titulares, jogando quase sempre a partida inteira. Então, é um cara que, mesmo com 33 anos, inclusive eu falo isso no finalzinho do vídeo, que é um cara que mostrou que mesmo com 33 anos ele está aguentando o ritmo. Claro, na Argentina, o calendário é mais leve que o nosso, mas 44 jogos e você participa bem de toda uma temporada com 44 jogos. Então, é um cara que tem a sua última impressão em relação à parte física que foi bem positiva. E eu acho que o... que é um nome bem legal, gente, é um nome bem legal porque é um cara experiente, como o José falou. Ele jogou sul-americano nas últimas quatro temporadas, nas últimas três sul-americanas, acho que na quarta para trás para o Libertadores, sempre fazendo gol nas competições. Eu não posso até olhar aqui rapidamente, treinando o scout. Ó, último sul-americano, quatro jogos, dois gols. Em 20 sul-americano, sete jogos, quatro gols, bom número. Em 18, foi Libertadores, oito jogos, um gol. Então, assim, tem jogado as competições internacionais, tem feito gol sempre e está no Independiente, ele estava no Independiente, o Rei de Copas, então, torneio internacional para ele não é o problema. Eu acho que é um ótimo reforço, acho que a cara da Libertadores é um... sem contar parte do chapéu, né? Aí vocês falam rasteira, né? Que a gente fala chapéu. Então, sensacional. Quando eu vi o que ia contratar, eu falei, caramba, cara, esse vídeo aí eu vou voar para fazer, porque a torcida vai estar maluca para ver isso aí. E é um bom centroavante, cara, eu fiquei bem satisfeito com esse nome. É porque, assim, como tu bem disse, tu já tinha preparado o conteúdo em relação ao Silvio Romero no Ceará, né? Sim, estava tudo feito. Estava tudo feito, só tive que gravar para o outro. Mudou o contexto. Pegou todo mundo de surpresa, porque não tinha nenhum rumor, nada, 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 era um bom nome que a gente via, pô, o Ceará está contratando o Silvio Romero, legal, massa, e a gente não tinha nenhuma perspectiva de contratá-lo. O Fortaleza queria um grande nove e eu acho que ele chega com esse perfil, né, Filipe? Ele chega para ser esse cara. Se vai dar certo ou não, o futebol é muito, muito, pô, essa é a graça, né? Essa é a graça. Essa é a graça do futebol, mas ele chega com o cacife que o Fortaleza precisa para um ano de Libertadores. Tu concorda comigo, Filipe? Concordo, concordo. É que, né, pessoal, o jogador sul-americano, quando vem no Brasil, a gente sempre se empolga no primeiro momento, ele sempre que vem gringo, técnico, o jogador é sempre uma empolgação danada e, claro, que tem aquela taxa de erro, porque é uma diferença técnica. A Liga Brasileira, ela, não estou nem falando agora da Libertadores, falando do Brasileirão mesmo, ela tem um nível técnico mais alto até mesmo que a própria Argentina. Mas, assim, pessoal, é o risco que você sempre tem. Eu acho que o companheiro da Argentina, pelo menos, dos nossos vizinhos, é o mais forte, tirando o nosso, então a gente já consegue ver que o cara estava rendendo na Argentina, então a tendência, a chance de render aqui é grande. Ele não estava no monaníaco da Argentina, estava no independiente, então também não vai sentir a camisa do Fortaleza. Então, eu acho que é o perfil certo. Demorou, que foi certinho, não sei, já tem valores da negociação, deve ter sido algo baratinho, creio eu. A gente tinha montado na casa de uns 400 mil reais, mais ou menos, de salário. Mas teve uma coisa assim? Empréstimo. Foi empréstimo. Empréstimo de compra ao final da temporada. Ah, tá uma negociação redonda, tá redonda. Então, até o risco está minimizado, 400 mil de salário pra ele, acho que hoje o mercado do futebol pede isso, acho que é um salário alto, claro, mas se botar em dólar não dá nem 100 mil dólares isso. Normalmente, se botar em dólar. Seria mais ou menos 800 mil dólares temporais. Por ano. Por ano. Seria mais ou menos esse dólar. É assim, mas é botar a Libertadores, a receita do Fortaleza subiu. Então, eu acho que está compatível com o mercado, está compatível com o que vai vir aí. Eu acho que é um ótimo reforço. Um ótimo reforço. Depois eu vou até montar um papeladinho, vou botar no Twitter, agora não vai dar tempo, depois saio daqui, vou botar no Twitter, depois tem live também do meu. Mas vou botar os gols deles pra galera ver depois lá no Twitter. Tem gol de falta, tem gol de fora da área, um cara que entrega não só aquele gol assim debaixo da gente, como o pessoal fala, mas é um cara que oferece muitos recursos de finalização. Eu botei um raio-x de gols lá no meu vídeo, tem gol de cabeça, gol de pé direito, o Jorge falou que ele cabeceia bem. Ele não é muito alto, ele é um cara que está quebrando bola na defesa pra ele, não vai dar muito certo, ele deu muito bom nisso de brigar com os zagueiros ali naquela bola esticada. Mas se a bola chegar na cabeça dele redonda, caixa. Ele crava, né? É. Felipe, eu não conheço o Silvio Romero, confesso, eu acho que o Dudu também não. O futebol dele, você com certeza tem mais conhecimento dele pra nos falar. A gente aqui no Fortaleza gostou muito da ideia do Gilberto chegar no Fortaleza por ser esse atacante mais móvel, por ser aquele cara também mais referência. Tu enxerga o Silvio Romero com essas características similares do Gilberto? Ou tu acha que o estilo de jogo dele é bem diferente? Como tu enxerga o futebol do Silvio Romero dentro do campo? Eu acho que a Sebeira vai estar mais pro Gilberto. Eu acho que é um bom exemplo. Eu acho que é um estilo do centroavante bem parecido. Eu acho que eu vejo o Gilberto com um pouco mais de força física que o Romero. O Gilberto é um pouco mais alto, é um cara que briga com o Isagrano um pouco melhor que o Silvio saindo da área. Mas o Silvio, como o José falou, é um cara que sai da área e não é um... Aqui no Rio a gente fala brucutu, não é um brucutuzão que sai, se enrola com a bola e tal. Tanto que nos números dele ele tem assistência nessa temporada. Ele tem quase 30 passos pra finalização na temporada 21. Então é um cara que quando saiu da área conseguiu criar chance de gol. tem quatro pré-assistências, o José falou da pré-assistência, o número que eu sempre trago também. Então eu acho que se assemelha muito ao Gilberto, Lucas. Eu acho que é... Eu vejo o Gilberto com um pouco mais de força física que o Silvio Romero, só isso. Mas a nível de ideia de jogo, de sair da área, de tentar aquele arremate de média distância, eu acho que são dois caras que se assemelham muito. Então em tese ele já chega como uma característica similar que o Voivoda quer, né? Então isso já é um ponto mais ainda positivo. Sim, sim. Acho que sim. Porque assim, tu tava falando, né? Que ele não é o cara pra receber as bolas, que ele não é alto e tal. E a gente não joga muito dessa forma, né? Então a gente nem queria tanto esse estilo de camisa 9, né? Como você disse, porque o Couto paradão lá na área. Felipe, muito obrigado pela participação. Felipe, daqui a pouquinho tem live lá no canal dele. O Felipe que não para. Daqui a pouco o Curitiba contratou alguém. O Felipe já lança. Bicho, se você gosta de pegar scouts de jogadores, meu amigo, siga o Felipe no Twitter. Se inscreva no canal do Felipe também aqui no YouTube. e tá sempre que eu tô lá vendo. Eu vou fazer uma confissão aqui, ao vivo. Eu chego no trabalho, abro o computador, começo a colocar aqui no YouTube uma música, alguma coisa. Eu coloco uns 40 vídeos do Felipe em playlist, sem brincadeira. E aí eu vou só ouvindo e trabalhando, ouvindo o jogador e aí eu vou conhecendo um pouco mais do mercado, mais do jogador. Por isso que eu vou lendo o quadro. Sempre tem gente que faz isso. Parabéns pelo trabalho, Felipe. Muito bom mesmo. muito sucesso pra você. Continue nessa pegada. Vídeos estão ficando cada vez melhores. Cada vídeo que você posta tem uma novidadezinha sutil, mas que vai deixando o vídeo realmente melhor. Parabéns. obrigado por participar aqui com a gente da live. Valeu, Lucas. Valeu, Dudu. Valeu, torcedor do Leão. Vocês estão animados. O pessoal está feliz, está com razão. Que temporada 21 e agora é início. É isso aí. Basteira aí. Essa aí foi, rapaz. Então eu sempre convenço com o vídeo pra galera chegar junto. Assim que terminar a live, o José voltou pra botar o vídeo dele daqui a duas horas. Ele falou que não vai botar muito dúvidas. Vocês vêm comigo. Pegam todos os dúvidas. Minha análise também já estava lá. Termina aqui, chega lá junto. Vê o vídeo, depois tem live no canal que quiser ficar comigo lá. Eu ia começar às 10, mas acho que vai atrasar um pouco porque o Guilherme acabou de contratar um jogador do nada também. Então é uma correria que dá nada. Então eu ia começar às 10, 15, mais ou menos a live. Corro lá, se inscrevam. Quero ver a força da torcida do Fortaleza. No último vídeo que eu coloquei do Fortaleza acho que deu 5.500 views. Esse tem que passar. Vou botar lá no top 10 do canal. Se passar de 10, 15 mil, a gente pega o top 10 lá. Conta com a galera. Beleza? Valeu, Dudu. Valeu, Lucas. Valeu, torcedor do Leão. Valeu, Filipe. Valeu, Filipe. Muito obrigado. Um abraço. Se tiver mais contatação é só chamar que eu apareço. Show. Show de bola. Tá aí o canal do Filipe. Se inscrevam lá, tá? Se inscrevam lá no canal do Filipe. Deixa o teu like, se inscreve no BL caso você ainda não seja inscrito a essa análise aí de dois especialistas. Um especialista de números, outro Josa que é especialista de futebol sul-americano, a parte mais implica, mais analítica. Deixa o teu like e o que você achou de Silvio Romero dizer nos comentários, tá?